Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Roberto Santimanada, já sabe, deixe likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, rapaz, essa covid tá me derrubando, rapaz do céu Bom, então bem melhor, agora é o seguinte gente, aproveita o final de semana com crédito em dobro Então assim ó, vamos ver aqui na minha conta, ó, tô juntando os dinheirinho aqui, não tô fazendo muito né, tô meio zoado, mas ó E eu quero ver se eu junto já esse sábado, acho que eu pego mais uns 50 milhões aqui, pra deixar uns 200 milhões E aí eu vou fazer aqui pra vocês, é o seguinte, eu fiz alguns vídeos sobre como você tá farmando, então você tem, você tem três opções assim praticamente né Como eu tenho um bônus, né, então você pode fazer o que, pode fazer as missões diárias aqui né, as missões normais, tá, pra quem tá começando Você vai estar o dobro de crédito, segundo, depois você pode fazer o que, você pode fazer index aqui ó gente, ó Tá, eu vou deixar aqui ó, cadê index, calma que o zóio tá meio zoado, opa, é urano? Não é urano, acho que é aqui mesmo Cadê, 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 Netuno, Netuno, index aqui, tá vendo ó Aqui é um local que você vai apostar, tá, eu vou deixar depois o vídeo aqui, com mais explicação, tá E aí, quem tá começando, pode vir pra cá, ó, que vai investir só 30 mil, ganha 35 mil, como é o dobro, tá Então essa missãozinha aqui ó, se eu fizer aqui, vai dar 400 Só o que a gente vai fazer, se tiver um pouquinho de platina, pode vir 800 por missão, beleza? O que a gente vai fazer aqui ó, a gente tem o que aqui ó, dá uma olhinha, tá vendo assim ó, dois dias de evento de crédito, tá Vai terminar na segunda-feira, lá por umas 3 da tarde O que você pode fazer gente? Aproveita que o barulho tá aqui, você pode vir pra cá Vou mostrar pra vocês uma coisinha aqui ó Bom, a primeira coisa que eu vou fazer nessa conta principal aqui Eu vou comprar um bônus pra ganhar mais crédito Vou vir aqui ó, no mercado Gente, não precisa comprar aquele tão caro, tá, você pode vir aqui e comprar um de 40 platinas Tá, o que você vai fazer, quer ver ó, olha só que interessante ó Vou até dar uma dica pra vocês que estarem jogando Hum, vou pegar um bônus aqui, certo? E vamos pegar o de crédito aqui ó Não, de 80 não, aqui ó, seguindo nossa afinidade Recurso, fui de crédito, tá vendo? 40 platininhas, beleza? Vem cá e vou comprar, ó, comprar Tá, ó, tá, já veio pra 2.900 e pouquinha platina, beleza? Esse bônus ele vai fazer aqui ó, tá vendo ali ó Eu tenho 3 dias do crédito e 2 dias do bônus normal, tá vendo? 2 dias do evento e mais 3 do meu normal, que eu vou comprar Então ele vai dobrar, muito mais ainda, tá? Outra dica que você pode fazer também, ó Você pode fazer isso aqui, deixa eu ver, olha que legal Vamos ver se vai funcionar Vai funcionar vai, né? Eu posso vir aqui ó, vamos fazer no meu, o pessoal vai me xingar meus amigos Mas tudo bem, vem cá Seguinte ó, eu vou vir aqui na terra Tá, olha que interessante, ó Como eu tenho uma IC a 30, tá? E eu posso dar um bônus Vai me dar mais um pouquinho de crédito Mais um bônus, tá? E o que você vai fazer? Se você não tiver nenhum amigo, mas você é 30 Você pode vir aqui na terra e esperar um pouquinho Como o Baron tá aqui, na terra Então é mais chance de ter mais gente dando bônus ali, tá? Vamos fazer rapidinho aqui, ó Pra você ver, ó Se tiver bastante gente, a gente faz aqui o bônus É que essa hora aqui, tá? De madrugada? Tá todo mundo dormindo, mas... Vamos lá O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Aproveitando, tá? Ó, poluíso, ó Tá vendo ali, ó? Olha só que legal Não tem ninguém aqui É... Ó, tá vendo minha estátua ali, ó? Vou clicar aqui, ó Olha que interessante Eu cliquei aqui E posso dar... Como eu sou uma IC a 30, posso dar um outro bônus aqui, tá vendo? Benção de crédito, tá vendo? Sim Aí foi muito, ó Aí o que aconteceu lá? Olha lá Minha estátua ali na frente mudou, tá vendo? Olha que legal Tá vendo? Quem tava aqui já recebeu um bônus de crédito Beleza? Ó Se eu apertar a ESC aqui agora Olha só Eu vou ter o meu bônus de crédito De dois dias, certo? Do evento Mais três horas dessa minha bênção que eu dei agora E mais dois dias, tá? Isso aqui tem missão, rapaz Dá um exemplo Dá um milhão e meio Se o gato mear Dá dois milhões e oitocentos É muita coisa, tá? Vou apertar a ESC aqui Vou mostrar Vamos fazer rapidinho pra vocês verem Como vai funcionar Ah, eu não sei se vai... A missão demora cinco minutinhos Mas se você ver O quantidade de crédito vai dar isso aqui, ó Vou apertar a ESC aqui, ó Eu vou trocar de personagem Eu vou ir com o Chroma Vou ir com o Chroma aqui Ó Eu confesso que eu não... O pessoal pediu muito a mídia do Chroma Eu não sou um jogador muito bom de Chroma Mas a gente vai lá brincar, tá? Seguinte O que a gente vai fazer aqui com o Chroma, ó A gente vai usar a Zenith, tá? A Zenith Ela vai atravessar umas pilastras de dano Mas aí é uma de login Eu vou deixar a build aqui, tá, gente? Se você quiser copiar, tá? E só perceber o quanto Só pra poder mostrar o quanto tá trocando Aí essa zaul aqui, ó Hum... Tem uma zaul de arremesso Aqui, ó Tá vendo arremesso, ó É legal Vocês vão ver, tá? Eu não vou entrar... Eu vou fazer um vídeo com mais calma Sobre essa build Porque eu quero fazer uma sobrevivência com ela Tá bom? Mas se quiser copiar até aqui Beleza? É, isso aqui é tudo meio complicado, gente É tudo ultra high-tech aqui Tudo hardcore Tá... Aqui eu vou deixar um pouco isso aqui também E aqui, ó O meu seguidor Eu vou deixar a chuquinha Porque é o seguinte Ela... Deixa eu ver essa sobrevivência aqui E tal, beleza Status, beleza O que eu vou fazer aqui Pra você ter uma ideia Ela... Ela tem uma chance de miar E dar mais crédito ainda pra mim Tá? E aqui O que eu vou fazer? A ultimate dele, ó Olha que interessante A ultimate do Chroma Se você ver ali embaixo, ó lá Ele multiplicador de crédito Vem lá embaixo Vem aqui, ó Vem aqui, ó Olha lá Você tem ali o custo e tal Mas isso não interessa pra gente Quem quer saber aqui, ó Olha lá Multiplicador de crédito Duas vezes Entendeu? Quer dizer, a gente vai pegar Todo esse bônus que a gente tem aqui Olha só O bônus de crédito Mais esse bônus de infinidade Mais esse bônus que eu comprei Mais esse htmiar E mais o ult dele Rapaz É crédito pra dar com pau Vamos lá fazer a missãozinha Eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui a missão Eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui a missão Eu vou mostrar o vídeo do Chroma Só acho que eu mostrei, né? Mas... Deixa eu deixar aqui o vídeo do Chroma Se vocês quiserem também copiar Tá bom? Isso aqui, ó Isso aqui tá redondinho O jogador aqui Não tem prática com Chroma Então vai ser muito ruim Mas esse vídeo funciona Beleza? Então vamos lá mostrar pra vocês aqui Na prática Como que vai ficar lá Aproveita, gente Eu farmo crédito Gente, lembra Quem não tiver Tudo pado aqui A Little Duck Você vai ter que pegar crédito aqui, ó Nem todo mundo tá aí Vênus Vênus Só tem infortuna Nem todo mundo vai estar liberado isso aqui Porque você tem que estar com o sindicato Tudo pago Então Não se preocupa Se você não puder Faz a missãozinha normalzinha Beleza Se você tiver algum amigo Que tá mais forte Te leve ali no Index Tá Se tiver um amigo bem mais fácil Se você liberou Little Duck Tudo Porque acontece Pra gente fazer isso aqui Você apertar ESC Viagem rápida Vamos mostrar aqui Opa Viagem rápida Eu digo Primeiro que você tem que fazer aqui É o pai Esse personagem aqui Se você vir aqui Na reputação Tá Tem que estar no level 5 Beleza? Muito jeito Depois que você está no level 5 Você apertar ESC Aqui Viagem rápida Aí você vai ter que vir aqui Na Little Duck Tá aqui a patinha Mas é que não é falar com ela Ela tem que subir O level 5 Depois vai ter que vir aqui Pra ter acesso à mesa Aí que vem Beneficiária Tá vendo? Essa missãozinha aqui Beleza? Vai ser o seguinte Vai ter uma aranha lá Eu fiz um vídeo sobre isso aqui A gente vai matar essa aranha No final da Que ela morrer Ela vai ter Uma das pernas dela Na parte Ela vai ter a frente Na parte de trás Do lado Do lado direito? Na parte de trás Da direita Se não me engano Você vai Vai cair o loot O crédito lá Ele cai como loot Entendeu? E aí antes Antes desse crédito cair Você ulta Do chroma Aperta o 4 Vai ulta E quem estiver próximo E quem estiver pegando loot Vai ter esse bônus Entendeu? E aí no finalzinho A gente mostra Meu Demora 4, 5 minutinhos Fica aqui Não custa nada Aí você vai ter A companhia agradável Você sabe Você tem uma companhia agradável Aqui Sabe de quem? Quem que você acha Que tem aquela companhia agradável Contigo? Deixa like no vídeo Que você vai ficar bem Deixa deslike no vídeo Que você vai acordar No além Comprime o exosceletro Comprime o exosceletro Muita coisa não Mas tudo bem Rapaz Eu vou usar Sabe o que? O Nekamek Aqui Porque eu não consigo Nem ver direito O que está acontecendo Peraí Aqui Peraí Tá aqui O Nekamek Só para dar uma minicada Deixa o cara fazer Ali É o seguinte Aqui Não vou explicar direitinho Aqui Para fazer Basicamente A ideia é a seguinte Tá Eles vão estar tirando Ali Com Tu vê que vai ter um dano Ali? Vixe Nas costas dela Nas costas ou na lateral? Eu estou na lateral Ó Tá vendo aqui Que legal Minha arma aqui Nossa rapaz A preta no 5 não vai Vai Eita Tem que dar um lag da desgraça Rapaz Vai Não consigo nem andar Vamo lá Desculpa Eu tenho que dar o 4 Vai Agora o 5 Vai Vou atirar pouco isso aqui Vou botar para o meu bichinho aqui Nossa senhora Que eu estou zoado Peraí Nossa Deixa eu ficar frio assim Com o Chrome Deixa eu ficar morrendo Ai Peraí 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 Vamos Nossa Muito Tá muito Tá muito zoado Mas no finalzinho Vocês vão entender O que vai acontecer Deixa eu ver Esse tem aqui Ó Tá vendo ali Tem um dano de veneno Você só muda aquilo lá Com o Tenno Entendeu? O Tenno atira O Tenno Dá um voddash Não é que ele muda Ó Gelo Nossa Mas tá Deixa eu ver aqui Uma coisa Nossa Vou morrer aqui Tá B3 Nossa Aqui tá zoado demais Meu Deus do céu Vou botar para o meu necramec Peraí Peraí Bom Deixa eu usar o necramec aqui Aqui vai funcionar só mesmo Gente Para poder ver O crédito Porque não dá nem para explicar O que está acontecendo aqui Tá tão lagado Nossa Eu estou perdendo as coisas Aqui não está indo Cadê o meu bichinho? Olha O bicho está fazendo Um pedaço Rapaz Eu vou botar aqui Vai só para matar um bicho Porque está muito zoado aqui É uma instruzinha Meio complexa para entender Quem jogou Mas depois No vídeo Vou deixar aqui No linkzinho em cima Para ser mais fácil Porque está pronto Eu estou atirando só Meu tipo Sabe Vida louca Atira aqui Para poder Uma louca Ela vai morrer Não Deixa o chiquinha Não Relaxa Isso não tem Isso não pode ser Isso é uma coxete Deixa o chiquinha Sai 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 Quase Eu não consigo Nossa Não Está Assim Para jogar Aqui está horrível Mas tudo bem Está indo no meio Sabe por que é o beijo extinto Não consigo nem arremessar a arma direito Ali Eu tinha que usar a minha arma A fluxos Vamos ver se eu consigo Pegar a travessa Opa Desculpa Essa aqui não Essa tira Ota Trocando de tira Aqui Vamos lá Deixa os caras Fazer Rapaz Que lag Que lag Tão descrasse Meu Deus do céu Vamos pegar aqui Vamos lutar de novo Porque Dá uma limpada Aqui Esses bichos Vou matar Essa cabeçuda Aqui Eu estou tentando limpar Aqui o mapa Um pouquinho Porque está Osso Muito bicho E deixa os caras Fazer alguma coisa A gente tem que usar o necramec Ela está mais fácil Mas tudo bem Nossa Eu sei o rosto Aqui Nossa senhora Cadê Cadê Eu estou usando o necramec Aqui para estar uma limpada No mapa Para não ficar tanto Inimigo Solto Deixa os caras Matar E tentar ver o que eles vão fazer Se vira aí filho Eu estou com quanto? 450 de ping Melhorou um pouquinho Estava 800 Esse pouco Caiu agora Olha O bom O necramec é bom Porque ele vai limpando tudo Não adianta tocar nela Com o necramec Não tinha dano Estou matando Não mais os bichinhos estão embaixo Para ver se eles Evitarem de tomar dano Assim E a minha cachorrinha ficar viva Tipo Usando o poder necramec Ela limpa ali Estou medendo bala Olha lá Eu estou limpando tudo Deixa os caras bater ali Sai para lá filho Caiu Vem aqui perto dos 5 Sai Sai necramec Sai necramec Sai de mim Sai de mim Aí Agora vamos lá Voltar com o pedal 5 Cadê a peninha dela Está aqui Vou voltar aqui Lutei Lutei Está vendo Lutei Lutei E eu vou pegar os it aqui Eu não sei se foi sério Está muito largado Pertei o botão ali Nossa senhora Tá vamos lá Na teoria Né Vixe Achei lá Se do certo Que zoado Meu A partida está horrível Bom Se vai para a extração Bom Se deu tudo certinho Eu teria que pegar 1 milhão e 400 Aqui tá gente Mas vamos ver se vai Se deu né Eu não sei se deu Tem mais Chroma aqui Na PT Chroma, Chroma, Chroma Então a chance de ter Buffado era boa Mas que rolo que deu aqui Mas tudo bem Vai Está valendo Dá para você entender Aqui Vamos ver Vamos ver Vê quanto que deu Aqui Olha lá 1 milhão e 400 Beleza Então até que deu certinho O que é interessante aqui Houve uma relíquia Ah que isso é legal Então é o seguinte Se a minha gatinha Deixa eu fazer essa missão aqui Rapaz Como está lagado Mas dá para você entender Seguinte É o seguinte Deixa eu fazer aqui Uma narração De como foi a partida Foi horrível Mas tudo bem Bom Você pode usar o necramec Ali igual eu usei Para poder matar Nos bichos em volta Mas o papel do Chroma Seria o que Você vai estar usando O teno ali Para poder ver Qual é o dano Que a aranha tem Se tem dano de gelo Você vai atacando Sua arma tem que estar Andando de gelo E eu posso usar Azal para arremessar Dois polinhos Botão direito do mouse E arremesso E no finalzinho ali Deixa eu sair aqui Vocês verem aqui Aumento arsenal No finalzinho O que eu tenho que fazer No finalzinho Para dar o buff Estou fazendo estender Aqui Habilidades A gente tem que Lutar embaixo Não vem embaixo da aranha No pezinho dela Atrás Ou no direito Se eu não me engano Aí me corrija se estiver errado A gente aperta o 4 Para dar esse bônus de crédito O que é interessante Se minha gata Me asse Né Se tiver um chukinha Me asse Eu tenho a chance De ter o dobro Tá Em vez de vir 1.400 1.400 1.400 Eu tive a chance De vir mais o dobro Daria 2.800 Pode acontecer Beleza Essa aqui foi a narração Boa zoada Tá gente Mas acho que Deve para entender É uma maneira De você estar fazendo aqui Deixa eu mostrar aqui Para vocês O resultado da missão Então aqui A beneficiária Vai te dar mais ou menos Sempre 1.400 Desde que você tenha Feito isso aqui O que eu fiz Vai lá Dá o bônus de crédito Pessoal Para quem for mais e ser 30 Compra mais um Com 40 platinas O bônus Isso aqui é o mínimo Que você vai estar ganhando Se você usar Certinho com o Chroma Se o gato miar Dá 2.800 Beleza gente Espero que tenham gostado Do vídeo aqui Está meio complicado Para entender Mas É De manhã De sábado Falou gente Então até mais Deixa o likezinho no vídeo Depois eu vou fazer um vídeo Só do Chroma Mais legalzinho Tudo Mas vai acabar Praticamente o evento Mas Fica a dica aqui Falou gente Um abraço para todo mundo Deixa o like Até mais Tchau Aproveita O pão do final de semana E ta aquele pau Tchau Deixa o like Tchau Tchau